Olá, Olá, você é meu telespectador, me encontro aqui no Deone, que é uma das edificações mais finas, mais arrojadas de Belo Horizonte, aqui na Rádio Agabalha. Eu me encontro aqui no Banco Neon, hoje com o Douglas Godin, que é diretor do Banco Neon, porque o Paulo Navarro, com 60 e pouco, 61 aninhos, ele está aí com os poros abertos para abrir mais do que uma conta no Banco Neon, mas para abrir os poros, para quebrando paradigmas, inovando, mesmo porque, com um filho de 6 anos, eu tenho que estar interagindo com esse mundo virtual. E a gente vai falar um pouquinho. Mas antes do Neon, vamos passar pelo, se contextualizar, o nosso telespectador dessa origem mineira, que foi o Banco Potencial, aqui, que foi criado em 1994. 94, isso. Ele foi criado em 1994, pela família Agel, 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 Carlos, Agel e João, Agel. E, na época, era uma construtora, começamos financiando veículos e fomos crescendo na parte de garantias também. E, em 2013, quando nós nos desfizemos de uma seguradora, montamos uma seguradora do zero, o Banco Potencial ficou na iminência de achar um novo nicho de mercado. E para onde o banco ia? Um banco pequeno, como é que eu ia concorrer com os grandes? Então, um dos caminhos foi o lado banco digital. E nós encontramos, nós procuramos no mundo das startups, alguém que poderia encaixar com o nosso perfil para poder criar esse produto. E encontramos o Pedro, Pedro Conrad, que é da startup, que era da Controle, antigamente. E nós juntamos o Banco Potencial com a Controle e nasceu o Banco Neon. Então, hoje, o Banco Neon é um banco 100% digital, é o único banco 100% digital hoje no Brasil. Hoje, nós somos um banco que a operação é toda via celular. Hoje, você gasta 4 a 5 minutos para abrir uma conta, para solicitar uma conta. E é bem simples, bem fácil, bem didático. O Paulinho, o 601, pode ficar tranquilo que ele vai conseguir abrir essa conta. Tranquilo. Mas o Paulinho é daquele tempo que ia, tinha que encontrar o gerente. É o contrário, exatamente, do que a gente estava falando nos bastidores aqui, que essa geração nova aí tem, prefere ir aonde? A geração nova prefere ir ao dentista do que ir ao banco. Foi feita uma pesquisa sobre isso até. Como é que quebra esse paradigma? Porque, no primeiro momento do Banco Neon, vocês tinham um foco, vocês tinham um foco etário, não tinham? Na verdade, é o seguinte, quem quebra paradigmas hoje, acho que a população mais jovem é mais, nesse sentido, acessível a esse tipo de quebra de paradigma, de mudança. Então, ele nasceu no início com essa intenção de atingir mais o público jovem. Só que não é o público jovem, a gente atinge ao digitalizado, que é o jovem, que é o dos 40, 50, 50, 500, todos eles que estão hoje digitalizados, eles são aptos a utilizar o Neon e com muita facilidade. Então, a gente veio para quebrar um pouco o serviço financeiro hoje, ele é um só para todos os bancos. O Neon faz um pouco diferente. O Neon, a gente fala de quebra de paradigmas, mesmo que a gente faz as mesmas coisas que os outros bancos, mas muito melhor. A gente faz mais rápido, a gente faz mais barato, a gente é até mais bonito, a gente consegue atingir um público bem bacana. Então, a quebra de paradigma é eu faço o meu serviço financeiro de uma maneira nova, inovadora, uma maneira mais fácil de fazer. E descomplicada, você que tem um aparelhinho aqui, você tem aqui, são poucos mecanismos. Solicita a conta, ela vem para cá, a gente faz algumas análises que a gente tem hoje. Hoje, nós somos o primeiro banco a capturar a biometria facial para acesso à conta. Então, os outros bancos são senha, o dedo, o fingerprint que você tem. Hoje, a biometria facial, a gente pegou uma empresa do americano que acompanha lá o passaporte americano, os vigios aviapostos americanos. Então, já trouxemos essa tecnologia para o Brasil e hoje você acessa a sua conta via biometria facial. Todo cliente passa por esse processo. Então, ele tem que ter uma foto dele para a gente entender que ele é o responsável pela conta e é ele que está fazendo a abertura da conta. Então, isso é muito interessante porque você identifica a pessoa ali. Diferentemente de outros bancos que pedem lá a sua conta de luz, sua conta de... O que você pode manipular, que você pode falar que você mora com a mãe. Não, mas no banco nenhum, não. Você pede a sua biometria facial onde você estiver, a gente compara com o seu documento e faz uma... E ali você acessa a sua conta. E a gente está trazendo agora a nova tecnologia da Visa que vai ser o seguinte. Você compra na internet, a hora que você compra na internet, nós vamos te solicitar uma biometria facial para saber que é você mesmo que está comprando na internet. Então, evita de você fraudar, de fraudar em seu cartão. Espetacular. Não, espetacular. Vai ser muito... Nós somos beta testers da Visa hoje no Brasil para qualquer novidade de pagamento. Então, a gente está bem assessorado. A Visa está junto com a gente. e a gente está muito bom. Nós temos bons parceiros. A Visa é um deles. Essa empresa de biometria facial é outra. Hoje, nós estamos com uma processadora muito boa. Então, a gente está atendendo... A gente está com um processo de pagamentos muito bom, de transferências muito bom. Então, o banco hoje, ele está... O acesso... O aplicativo 24x7, você pode acessar a qualquer hora que você vai transferir dinheiro de Neon para Neon. No horário bancário, você transfere dinheiro para outros bancos. Então, assim, é bem simples, bem fácil. Você consegue ter o seu banco na sua mão e fazer o que você quiser lá dentro. E você me dizia também que a adesão está satisfatória. Melhor que a encomenda? É, na verdade, sim. Nós lançamos o banco em essa parte do Neon Digital dia 11 de julho do ano passado. Nós colocamos 5 mil contas para serem abertas. A gente esperava em um mês, mais ou menos, a gente abrir essas 5 mil contas. Nós abrimos em menos de 48 horas. Então, foi muito bacana. Foi muito legal. A gente estava... Eu lembro que eu estava em uma festa com o celular contando as contas e foi uma festa muito grande. Foi muito bacana. E hoje os números? Hoje nós estamos com quase 100 mil contas pedidas. Pedidas não consolidadas? É, não, porque a gente tem um delay pequeno de abertura. Então, a gente... Quando ela pede, a gente vai analisar. Então, a gente analisa, mas a gente está com quase 100 mil contas já. Dá para você mensurar faixa etária, sexo... É, o que acontece? Hoje a gente está na faixa etária dos 18 aos 35, mas a gente tem... Hoje eu tenho... Meu cliente mais velho tem 86 anos, e meu cliente mais novo tem 18. E a gente está hoje na região sudeste, bem concentrado. E uma coisa que a gente tem, uma curiosidade, é que a gente está com 84% de clientes masculinos. Mas por quê? Mas por quê? Será que, com toda a revolução feminina aí, o que é? É falta de... Não sei se é... De foco em negócio? Não, não, não. Não sei. Parece que a mulher, ela demora um pouco mais a se adaptar a esse tipo de tecnologia. Ela é curiosa, mas ela fica um pouco a pé atrás. Mas eu acho que a gente vai chegar nas mulheres, elas vão abrir conta, sim. É só questão de mostrar um pouco mais para elas e atendê-las da melhor forma. E o ano praticamente começou agora, com toda essa confusão aí, tudo. E você diria o quê? Você está dentro do planejamento, como é que vocês estão até para esse ano e para o futuro? A gente... A nossa intenção era ter 6 mil contas em 2017. Nós vamos... Já fechamos essas 100 mil contas agora, vamos fechá-las agora no mês de abril. Então, a gente está bem adiantado. Adiantado. Bem adiantado. E nós temos bons lançamentos agora para esse ano, que agora a gente vai lançar os objetivos que você vai poder aplicar no Banco Neon a partir de R$1,00 a 90% do CDI, com liquidez diária. Então, vai ser muito bom. O Banco Neon, a conta Banco Neon, você pode abrir mesmo se você estiver negativado. Então, se você estiver com problema no Serasa, não tem problema nenhum, você abre a conta. Nós não temos risco de crédito junto ao correntista. Por que isso? Porque é o seguinte, o Banco Neon, nós te damos dois cartões hoje. o cartão físico, que é um cartão físico que você usa na loja para você comprar. E nós fizemos um cartão de crédito virtual. Mas o saldo da conta é que é o seu limite de crédito. Então, a gente não faz consulta, Serasa. Não faz consulta. Esses momentos aí, esses momentos delicados da economia que todo mundo ficou negativado. Sim, sim. Então, é para mim também. A gente tem um cunho social, desculpa. É social. Porque uma pessoa pode abrir a conta. Então, aquela pessoa que precisa de acesso à internet, o jovem que precisa de acesso para comprar os jogos à internet, ele vai ter essa ferramenta para poder fazer essas compras e tranquilamente não vai ter problema nenhum. Então, está. O carro está andando. Está andando bem. Está andando de acordo. Está muito bom. A gente está fazendo o trabalho nosso está muito bom. Atendimento nas redes sociais estão falando muito bem da gente. A gente está muito bem nos comentários. A gente já está com nota muito boa na Apple Store, no Google Play sobre o nosso aplicativo. Então, assim, a gente está caminhando muito bem. Agora, se o meu telespectador ele quiser ter, através do site, ele toma um conhecimento do que o detalhamento que você está falando aqui agora? Sim. Ele pode entrar no site da banconeon.com.br. Lá ele vai ter explicação como que funciona, como que ele faz para abrir a conta. Ele vai só entrar também na Apple Store, na Google Play, baixar o aplicativo. E o aplicativo também ele explica como que faz para abrir a conta. Então, está super tranquilo. A gente está tendo uma... Todo mundo que abre a conta tem uma experiência muito boa. Então, a gente fala assim, venha ter experiência Neon que é uma experiência muito bacana. Kim Belo Horizonte, que é a origem aqui no nosso programa, também é a origem do Neon. Por que Neon? Neon é jovem em grego, então é uma expressão bem legal. Foi criada pelo nosso escritório mesmo, pelo pessoal nosso de São Paulo e é jovem em grego. E aqui na terra que foi semeado o Neon, a adesão está... Você chegou a falar em dados de São Paulo, mas também crescente aqui. Porque o mineiro é meio desconfiado, não é? Então, e como é que... Foi muito bacana. Nosso primeiro cliente do Acre, nós ligamos para ele. Pô, o seu primeiro cliente dava bacana. Nós ligamos para ele, fizemos um contato com ele e a gente tem um trabalho muito bom de atendimento. Hoje, a gente não tem aquele jargão, não vamos estar transferindo a sua ligação. Não, a gente não vai fazer isso, a gente vai atendê-lo. A primeira pessoa que segue, que começa com o seu processo vai terminar e o atendimento é 24 horas, você pode entrar no chat, via tele... via no celular mesmo ou então via 0800 que a gente está lá para... Passa para a gente o 0800. É, o 0800-326-0844. Pode ligar que o pessoal está lá para atender e estão bem legais, são pessoas jovens que estão lá para atender da melhor forma possível. Para fechar, situando mais ainda o grupo potencial hoje, a credibilidade, a solidez do grupo, acho que é bastante significante. O grupo hoje que está por trás do banco é o grupo potencial e tem um grupo agropecuário muito forte, uma seguradora muito forte, está atuando hoje a primeira, está entre a primeira e a segunda do Brasil em termos de garantias e o grupo é um grupo muito sólido, está muito bacana e a gente está com boas expectativas para o Brasil nesse ano. Esse ano, apesar do Brasil inteiro estar um pouco conturbado, mas a gente está muito bem, a seguradora está muito forte e o banco também está indo de vento em pouca com relação às nossas contas. Douglas, capítulo do cartão, eu acho que é interessante você passar para o nosso telespectador exatamente o que se faz, independente daqui com esse cartão também e você ter uma relação com a internet, com o serviço. A gente te dá um cartão físico, que é esse cartão, para comprar em lojas, para comprar no meio, no comércio normal e a gente vai te dar um cartão virtual que ele está dentro do aplicativo. Então, esse cartão virtual dentro do aplicativo é um cartão da função crédito e esse cartão você usa para, como ele está na função crédito, hoje quem compra na internet, hoje não aceita cartão de débito, só aceita cartão de crédito. Então, esse cartão vem para sanar essa necessidade do correntista, do nosso usuário de, eu preciso comprar um joguinho na internet, eu preciso me vincular ao Uber, vincular ao Netflix, vincular aí todos esses serviços de compras que são hoje cartão de crédito, eu tenho essa opção. Lógico, o limite dele é o saldo da conta, mas ele vai ter toda essa gama de serviços hoje que só aceita cartão de crédito para ele, dentro do... Incluindo aplicativos aí como o Uber. Exatamente, o Uber, Netflix, ingresso.com, iFood, todos esses serviços que só usam cartão de crédito, ele vai poder vincular ali e fazer os pagamentos normais, Playstation, Xbox, todos os joguinhos desses meninos, desses jovens hoje, pessoas que querem... Você tem um banco ambulante? Você tem um banco... Itinerante. Exatamente, você tem um banco, um cartão, dois cartões, tudo no celular. Sua liberdade. Exatamente, você está ali para poder fazer o que você quiser, as mulheres, os homens, todos os meninos, os jovens, os velhos, todos eles podem ficar tranquilos que vão ter todo o acesso dentro do celular dele. O Douglas, e a anuidade do cartão? Paulo, não tem nenhuma, nós não temos nenhuma taxa de anuidade, nenhuma taxa recorrente, a gente não cobra absolutamente nada do cliente para ele poder usar o nosso cartão, nós temos as tarifas normais de banco, mas eles são muito mais baixas que o mercado, você pode ir lá no site nosso do Daba Banco Neon e consultar que são taxas bem tranquilas, bem fáceis, bem tranquilas do nosso cartão. Maravilha, oitava maravilha. É, não, é simples, não temos anuidade, não temos taxa recorrente, nada disso. Nós temos hoje um serviço que é TED, a emissão de boleto e o saque no Banco 24 horas. Então, lá no nosso site você pode consultar que são taxas bem baixinhas, não tem problema nenhum. Pessoa jurídica também está chegando. É, a gente está fazendo um trabalho beta agora de distribuição de salário na conta Neon através da pessoa jurídica e pessoa jurídica está chegando, nos emitimos já os primeiros cartões pessoa jurídica, a gente está testando, mas daqui a pouco está aí, para todo mundo. Bem, eu conversei aqui com o Douglas Godinho, confesso que saí daqui com as janelas mais abertas, com o ângulo de visão, um leque bem, bem, bem mais aberto do que eu cheguei aqui e obviamente estou fazendo a minha assinatura e indico a vocês. Solicita a sua conta que a gente vai aprovar lá, gurinha mesmo. Pode aprovar lá. Obrigadão, obrigadão a Agil, ao Omar, todo mundo aqui. Nos atende aqui com muito carinho. Obrigadão, querido. Abração. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto